O susto ou realmente o Renatinho está fora? Não, o Renatinho, pelo quadro clínico, está fora. Sentiu a musculatura posterior, adotou. E achamos por bem ele tirar ele do dia do exercício. Agora, a contusão no mesmo local, a mesma coisa, não estava numa condição muito boa? Não, não, não tinha nada. Inclusive tinha feito exame de imagem, não tinha nenhuma lesão muscular. Vinha sentindo um incômodo e nós fizemos um tratamento e foi feito o exame de imagem e a imagem não teve nenhum problema, não teve nenhum resultado de lesão. Então ele sentiu agora, vamos parar, vamos fazer um exame mais detalhado e vamos dar um reforço ao Renatinho. De forma preliminar, o senhor pode dar algum prazo de recuperação? Não, não sei a dimensão da contusão, mas faz uns 10 dias a gente espera que o Renatinho volta. Vai depender do grau da contusão? Vai depender do grau da contusão. Vai dar uma contusão de músculo de adutor, normalmente demora de 10 a 14 dias para uma recuperação.